Música Vi aparecer, bom lhe encontrar Prazer lhe conhecer, lindo seu olhar Quero lhe rever, coisas pra contar Se você não vem, eu vou lhe achar Se não está bem, vou pronta pra seguir Quero lhe ajudar, me abraça e fique aqui Vamos nos permitir, deixar acontecer Você gostou de mim, que bom achei você Algo combinou, a gente se achou Parei em você, você me notou Algo combinou, gostei de você Um lance rolou, eu quero te ter Vi aparecer, bom lhe encontrar Prazer lhe conhecer, lindo seu olhar Quero lhe rever, coisas pra contar Se você não vem, eu vou lhe achar Se não está bem, ou pronta pra seguir Eu quero lhe ajudar, me abraça e fique aqui Vamos nos permitir, vamos nos permitir Deixar acontecer Você gostou de mim, que bom achei você Que bom achei você Algo combinou, algo combinou Algo combinou, gostei de você Um lance rolou, eu quero te ter Um lance rolou, eu quero te ter